E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar aqui a nossa missão destruindo mais um portal Morbus que apareceu aqui. Vamos lá. Como era que a gente consiga... Merda. Eu recomendo que a gente tenha que expurgar esse portal, porém a nossa nave está variada. Nossas armas estão quebradas. Como é que a gente vai chegar até lá? Anda! Nave! Anda! Ah, não. A nave não andou, cara. Beleza, vamos usar semente. Ok, quatro semen... Funcionou, mano. A gente conseguiu se livrar da nave inimiga usando semente. Caramba, a nave tinha tentáculo. Que bizarro. Tá, vamos lá. Tem uns diálogos pra gente fazer com os personagens antes de ir, né? Não sei se vocês se importam com os diálogos. Eu gosto de... Eu gosto de... De... Nossa, a gente tá sem canhão. A gente tá tudo fodido. Tá, vamos dar uma olhada aqui nos diálogos. É tudo da missão passada lá. Hum, você agora acha que devíamos executar a inquisitora? Hum, você agora acha que devíamos executar a inquisitora? E enviar sua essência flamada em volta ao reino do caos. Hum, beleza. É um emblema de nossa fé e, nas mãos de um rei negro, a fé é uma arma mais forte do que qualquer espelho morto. Caramba, mano. Vamos falar com a lunete. Você requer uma intercâmbula de intercâmbula, comando a lógica de inquisitora parece legítima, mais uma escritura é requerida. Hum... Você quer dar princípios de demônio deixando trais no warp? Descarnando a comunicação redundante. Muito bem. É, a lunete... Espera. Você requer uma... Acredita. Se apenas ela tivesse usado os rituais que eu prescrivo. Ah, beleza. É, se a inquisitora tivesse ouvido mais os outros, ela não estaria na situação. Não exatamente. Mas o meu tempo em frente ao edicto me fez prever a muitas banheiras. Caramba. Descarnando, Mãe, o Senhor do Messias, nos abençoe. Tá, a gente tem que reparar nossas baterias bélicas. Falta dez servidores, aí é foda. A gente consegue na próxima missão. Vamos falar com a vaquia. Eu vejo que você veio direto para mim. Você parece a balada. O Príncipe Demônio tem encontrado uma maldade em meus rituais mentais. Ok. O que você te preocupa? Oh, eu acho que o Gouge está muito mais perto do que isso, meu querido Inquisitor. Meu sucesso não importa. O que você te preocupa? Eu vejo por que o irmão Ektar escolheu você. Eu tenho que voltar para minha pesquisa. Está tudo tranquilo. Ela está indo bem. Vamos lá. Vença a missão se sofrer ferimento crítico. A gente consegue. A gente vai ganhar uma armadura nível 3. Aí eu quero, hein. Vamos embora. Simbora. Vamos ter que ir com um grupo extremamente roubado aqui. Estratagema não tem como usar. Está desativado. Aí é foda, mano. Tá, vamos lá. Vamos lá ver as armas que a gente coloca nos personagens aqui. Esse expurgador vai. Esse jushikar vai também. O apotecário vai também. Ou a gente coloca outro apotecário. Deixa eu dar uma olhada aqui. Habilidades. Esse é o apotecário que dá dano. E o servo crânio dele tem mais... Tem mais... Tem mais coisa. Eu acho que eu vou... Eu vou colocar dois servo crânios nele. Vou colocar o de biomancia. Que eu possa bufar os caras de longe. A arma deixa qual que está. Que quebra a armadura. É muito boa. Esse expurgador... Qual que é a armadura que ele está? Se for a armadura que a granada dá mais dano. Não. Espaço para equipamento passivo. Não. Eu quero que a granada dá mais dano. Essa daqui. Granada tem mais dano. Tem mais munição de granada. Essa daqui, mano. Essa daqui é foda. Ah, cadê a granada? Eu tenho uma granada aqui perfeita. Que arranca a armadura. Mas qual que é melhor? Essa daqui que silencia? Não. Vamos pegar de armadura, vai. A arma é a que vai ficar mesmo. Dá mais dano. As habilidades estão certinhas. GG. Vambora. O justicar vai do jeito que está mesmo. Acho que está bom. Vambora. Vou dar uma olhada aqui. O justicar está com mais vida e mais armadura. Vai assim. Vambora. Pena que não dá para trocar os estratagemas. Ae. Caramba. Bom, vença sem sofrer ferimentos críticos. O portal está lá na frente. Essa é uma missão de portal, tá, galera? É igual aquela outra. Tem que rushar. A gente vai estar em constante combate o tempo todo. A ideia aqui, melhor, que eu já... A estratégia que eu tive aqui é sempre matar os inimigos que estão perto de você. E não matá-los é besteira, porque acumula. Então, se aparecer um portal por essa área aqui, a gente mata. Vale a pena. Vamos embora. Simbora. Eu quero muito uma armadura de grau 3 para o nosso justicar poder usar. Porque a armadura dele é de grau 1, se eu não me engano. Porém, ela dá uns status bons. Aí eu uso. Vambora. Boa, na frente. Maravilha. Portal na frente é a melhor coisa que tem. Melhor coisa. Vambora. Vambora já para cá. Com todo mundo já rusha para bater nos inimigos. É muito bom assim, mano, quando aparece portal na frente. Se embora. Dá para dar overwatch? Não, não dá. Seja em posição. No caminho. Ok. Esse paladino é a coisa mais forte que é nesse jogo, cara. Eu nunca vi uma classe tão roubada quanto ele. Beleza. Tá, com todo o cuidado do mundo para não ativar a proliferação, né? Tá, eu vou dar dano em área aqui, em todo mundo. Vamos dar um dano bem alto neles. Caramba, paladino. Paladino. Paladino, paladino. Paladino. Paladino é extremamente forte. Morre. Morre. Morre também. Essa segunda habilidade da Inquisitora, ela está dando direto na vida. É muito forte. Tira o cajado dele. Ele vai morrer, né? Não tem por que se preocupar em... Em qual parte eu vou atacar. Vambora. É uma pena a gente não poder usar a Estratagema, hein? A gente vai ter que... Puxar a missão que nem louco. Tá bem aqui dentro, não tá? É, tá bem aqui dentro do portal. Vambora. E tem patrulha lá dentro, se não me engano. Aí é foda. Puxa e seguro que nós os cumprimamos. Pois é. Vamos embora. Nosso médico tá lá atrás, hein? Porra, médico. Olhe. Olhe, irmãos. Beleza, os inimigos agora não dão mais crítico. Aí é foda, hein? Nossa, o portal bem ali, cara. Na nossa cara. Tá, seguinte. Eu estou ocupada. Acho que é uma boa a gente lutar contra... Vamos posicionar aqui. Entrar lá eu acho que não vai dar, né? Então não tem por que ruxar. Não tem por que ruxar. Não tem por que ruxar. O que é a sua vontade? Eu quero, irmãos. Vamos vir pra cá Vim pra esse lado aqui Porque eu não sei se os inimigos vão subir a escada, né? Então vamos vir aqui Toma Sempre vem um maguinho da peste, né? Um plague Um plague mago Um plague mago Tá O que? Você está seguro, comandante? Vou atirar em você? Ou eu arranco sua armadura, hein? Arranca 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 Ela não acerta de cima Acerta sim Tá, beleza Defendeu, né? Seu merda Aí é foda Tá dano aqui Ganhar um pontinho de ação Eu vou bater no de trás Tira arma de novo alcance Pra ele não tacar aquela merda no chão Esse é aquele que suja o chão inteiro De... De coisa Nossa senhora O paladino O paladino mata Mata tudo sozinho, cara É muito forte Aqui Aqui Ou não Ou não O paladino mata O paladino mata O paladino mata Não dá para acertar daqui, olha a merda cara, eu jurava que dava para dar um tiro dele, não dá para acertar ele, eu não acredito cara Nossa, um turno jogado no lixo, um turno jogado no lixo com esses inimigos aqui Meu irmão, outro portal, eu vou entrar, não vou perder tempo não Ele não andou cara, olha que nojo que dá mano, dá muita raiva Caramba, mas que dificuldade cara, dá para entrar por aqui, não dá Eu acho que é melhor do que entrar pela porta Vamos entrar por aqui mesmo, vamos embora Vai ter um inimigo lá dentro Sempre tem um inimigo bem forte protegendo o portal Olha lá Nossa, tem planta lá dentro Eu acho que você se engajar com ele, comandante Isso é melhor ser worth isso O que é a sua vontade? Eu acho que dá para ir pela frente aqui com ele Vamos sair Quebrar armadura Cego Vamos ativar arma corpo a corpo Cara Acho que louco Vamos dar cegueira nele Eu sei que ele vai atirar em alguém Ele vai dar um dano Ele vai dar um dano em alguém Então não adianta a gente tentar Se eu me esconder aqui, ele vai explodir isso aqui Então vamos vir para cá Advanta Putz O médico está aqui Caramba, mano Que difícil Vem para cá Deixa os personagens mais fortes lá em cima Não tem por que se preocupar Recupera a munição Essa é uma missão que vai demorar, hein, galera Eu já sei o que eu vou fazer com a inquisidora Eu vou banir aquelas plantas lá Usar a habilidade dela de banir Nossa, já se prepara Caramba, adiantou nada Deu dano de qualquer jeito Não adiantou nada Ai, cara Que jogo injusto da porra Teleporte Não, não é Tá, isso aqui desabilita a arma de longo alcance Mas eu não uso a arma de longo alcance Com esse personagem Vamos lá Vamos entrar Mão de martelo nele Desativa a arma corpo a corpo Não vai usar a habilidade, otária Pronto, não usou Não vai pegar ali em cima Não vai pegar aqui Aí é foda Vamos jogar o robô aqui no cara Pra ele curar o cara Eu acho que não dá pra ficar aqui A gente vai ter que passar pelo fogo Mas peraí Não Caralho Esse fogo travador de PC A gente vai ter que passar pelo fogo Que trava o nosso PC Eu estou com você Fio e fio Amo depletado Eu fiz merda Eu fiz merda Eu fiz merda Eu usei armas arcanas e fiz merda Tá, peraí Eu tenho três Tá, vamos curar Pronto, vou dar mais um ponto de ação pra ele Pronto, eu tinha feito merda Tinha feito merda Tinha feito merda Não fiz mais Agora eu não fiz mais Não dá pra dar dano aqui Não dá pra dar dano aqui Olha só, cara Olha a merda Cara Vamos lá Vamos teleportar aqui Vamos banir a planta Vamos banir uma planta Depois a outra Vamos banir uma planta Vamos banir uma planta Vamos bufar a mulher aqui Nooo A Jushika tá lá embaixo Tá, chegar eu não vou, né Vamos dar dois pontos de ação pro cara aqui Ele tem munição? Tem Nossa, mas é zero Não tem alcan Não tem range Não tem... Caramba, cara O boneco não acerta ninguém A gente vai ter que avançar aqui A gente vai ter que fazer alguma coisa Vamos atirar aqui em cima Vai morrer Eu tenho que santificar minhas rondas A gente vai ter que avançar aqui Não tem mais Não tem mais Beleza, cancelamos Cancelamos o ataque dele Cara, esse ataque da planta é muito ruim Mais um portal, olha a merda Ah, tá bom, tá bom, tá bom A gente vai ter que fazer de novo aquilo Vamos ter que banir essa planta aqui Porque ela tem muita vida, essa porra, eu não quero brigar com ela Como eu falei Essa missão vai demorar Eu tenho santificado meu ralmo Em ordem Cura Minha fé é restaura, irmão Descubra-me Yes, Commander Hum, vamos bufar o nosso paladino. Mata alguém, 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 paladino. Vamos lá, paladino. Toma! A gente só arrancou armadura. Bum! Nossa, a destruição, cara Meu Deus do céu Beleza, os inimigos ali são tudo corpo a corpo Eles vão ter que vir pra cima Morreu os dois? Não Nossa, não morreu Não morreu o que eu queria, cara Morreu só o que tava perto Outro portal, beleza O que eu queria não morreu Aí é foda, vem pra cá Inimigo chato, cara Morre, irmão Vou arrancar seu braço fora, cara O fim é o fim Você tem sido julgada Siga o que eu pensava Pronto Tá tudo certo, por enquanto Pra cá todo mundo Você tá empesteado Ele tá, ele vai perder vida Tá, eu vou limpar ele Pronto, purification Vou curar você Essas ferramentas vão se curar O apotecário é a melhor classe desse jogo, mano Vou atirar ali em cima Com o relógio Eu vou atirar ali em cima O inimigo vai surgir por onde? Lá atrás Estamos em cima Vamos atirar ali em cima Vamos atirar ali em cima Vamos atirar ali em cima Eu tenho que santificar minhas rodas. Morreu. Nós vamos com o maguinho da peste, cara. Sempre vai vir um maguinho agora. Tá. Esse cara ganhou muita mutação, beleza. Mais um portal. Oi, cara. É muito inimigo, cara. Quantos turnos a gente tem que aguentar? Cinco turnos, cara. Essa missão é longa, hein, galera. Já avisando logo. Cara, eu vou quebrar a armadura desse cara aqui, mano. Não vou pra cima. Pera, ele tá muito longe, não tá? Eu tenho que perder meu tempo indo pra cima? Como ordenado. Vamos ajudar aqui embaixo. Não, não dá. Droga. Não, não dá também. Aí é foda. Ah, vamos dar overwatch aqui. Vamos ter que vir pra cima. Muitos são treinados e prontos. Eu estou aqui para vender. Tá, vamos segurar essa área aqui. Vou dar tiro pra quebrar a armadura dele. Ou eu dou destruição psíquica, explodou tudo. Eu sou eu, meu irmão. Pronto. Valeu a pena. A vida que ele perdeu vale a pena. Vamos vir pra cá, pra frente. As you will. Armed eyes ready! Beleza, vai ter que vir aqui, irmão. Vai ter que vir aqui. Não vai rolar aí pra cima, não. Tomou. A gente sobreviveu mais um turno, né? Esses inimigos longe. Nossa, só apareceu um inimigo chato. Eita. Oh, cara, quebrou na porta errada. Mas que que é isso? Ahn... Aneche-me. Tá, é o seguinte. Eu posso ter que bater neles, ou eu posso só ficar longe, que seria mais inteligente. Acho que a coisa mais inteligente aqui é ficar longe dos caras. Não vou nem pra cima. Vou atirar nisso aqui duas vezes. É range máximo. Abre o fogo! Recarregou sozinho. Amo depletado. Beleza, vai morrer. Ficando no target. Temos morrido. Tá, os inimigos daqui do lado eu não tô nem aí. Eles tão muito longe da gente. O daqui não desceu. Maravilha. Aqui é tudo demônio, né? Com haste. Vamos segurar o avanço deles aqui. Vou atirar com a minha arma. Sai canal. Beleza. Me amo. Cara, eles vão vir andando, cara. É muito inimigo. No caminho. Vou ajudar desse lado aqui. Vou tirar a armadura de um e dar dano no outro. Na real, vamos dar o overwatch. Eles perdem vida no turno deles ao invés do nosso. Dá pra matar alguém? Vamos tentar. Coloqueou. Não vai morrer. Opa, critô. Maravilha. Cara, não morreu. O inimigo não morreu porque eu tô enfraquecido, né? A gente sobreviveu mais um turno. A gente sobreviveu mais um turno. 11 minutos. 11 minutos. Ahahahahaha. Você está pronto? Minha arma com droga é de use. Caramba! Eles não conseguem empurrar minha rua. Eu vou santificar minha rua. Oh, Titan! Estão prontos. Armados e prontos. Não consigo acertar ali não. Tem que mirar no maguinho. Recarregou. Maravilha. Estou vazio. Estou aqui para servir. Cara, tomara que ele não defenda. Por quê? Eu estava enfraquecido, né? Essa habilidade de enfraquecido me ferrou mesmo. Tira o cajado dele. Nós trazemos isso! Eu tenho que me armar. Reload. Estou vazio. Estou vazio. Estou vazio. Estou vazio. Entrado. Não é? Bem揺ado! Tira. Tá bom, a gente não tá tão mal assim Quanto parece Me topei Alguém aqui tem que morrer A gente vai levar dois turnos pra acabar a missão Então esse aqui do meio tem que morrer Eu bato nesse aqui, não Merda, defendeu Aí é foda, mano, tá Ih, GG Morreu Bater nesse aqui pra arrancar a armadura é uma boa Vamos bater, que se ele não morrer, ele morre no próximo turno Yes Yes, Commander I must sanctify my rounds I am Boa Um turno Caramba, mano Eu adoro missão desafiadora, cara Missões assim difíceis são muito, 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 muito legais Tá, aquele inimigo lá O que ele faz? O que ele tá fazendo? Ahn Tá, eu recebi ataque Ele blá, 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 blá Beleza Blá, 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 blá Ahn Seguinte Blá, 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 blá Wiscasachê Eu estou aqui para servir Tá, vamos recarregar Affirmativo Vamos lá Quebra de armadura, atordoamento Vamos tentar atordoar ele E se a gente consegue executá-lo Acho que a gente não consegue Mas Mas seria interessante Você não chega lá, não é? Então Dá ponto pra ele Olha como o Jushikar é bom, galera O Jushikar é muito bom Estou pronto Estou pronto Estou pronto Estou pronto Ainda mais Brasileiros Vai matar a granada Aí sim, mano Tá bom Vamos aumentar a defesa aqui Vamos proteger essa área É isso, mano Não tem o que fazer aqui Cacete, tomara que ela não morra Boa, empurrou Não vai atacar ninguém, não Aê Caramba, mano Ah, que missão fudida da porra Aê Cacete, mano Vocês lutaram bem, mano Porra, todo mundo lutou bem Vamos ver se essa armadura nível 3 é boa Ahn Mais armadura, resistência É imune a república Cara, acho que eu vou pegar, vai Pergaminho, mais 10% de crítico Olha, isso é bom Vou pegar Vou pegar ele, pegar a armadura Expurgador nível 4 eu não vou pegar, não Já tenho muito, muito expurgador no grupo Essa alabarda eu não vou pegar também, não Que a minha é melhor Vamos lá Beleza Só o expurgador vai ganhar XP Tá todo mundo no nível máximo Eu queria tanto upar ele no nível máximo Não vai dar, não Vamos ter que fazer mais uma missão com ele Caramba, galera Galera, muito obrigado por terem assistido, tá É... Vocês estão me ajudando bastante A gente vai ter que reparar a nave Pro próximo vídeo Ei, carai Falta um servidor pra reparar as baterias bélicas Ou eu não reparo nada não Que se dane Só avança Não tem como chegar aqui nessa missão Vai acabar Bom, galera Muito obrigado por terem assistido o vídeo E a gente se vê no próximo vídeo, tá Falou Tchau 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 Obrigado.